A gente chega lá e, mano, é ruim pra nós, né, que é fã, né, velho? Entendeu? É. Bota uma expectativa e não sabe o por trás, que nem quando o Borrachinha tomou um salve lá do Adesanha. Porra, mano. Tava... Tomou o vinho pra dormir. Tomou o vinho pra dormir. Aí, você não sabe disso, você fica igual, mano, fica um doido, alucinado. Falei, caramba, ele vai amassar o Adesanha, o cara é um touro, vai pra cima e... E não faz nada, né, mano. E tomou-lhe uma... Ainda tomou a chegada ainda. Mano, e pior que, tipo, esse aí, eu fiz um vídeo de... Eu sempre faço pré-evento, né, então, tipo, eu dou palpite. Em lutas das mais... Você botou ele como... É, botei o Adesanha como favorito. E aí, na época, o brasileiro tem esse mal, né? Todo mundo tava idolatrando o Borrachinha, naquela época. Borrachinha, Borrachinha, vai ganhar lá. Ele vinha de uma sequência boa, assim, né? É. Não. Ele fez uma luta muito boa contra o Romero. Sim. Muito boa mesmo. Ficou, para ele ali, dava pra ir pra qualquer um, na minha visão. E aí, pô, passou do Romero, tá ligado? Sim. Então, e aí, eu achava, inclusive, que o Adesanha era favorito. Assim como as bolsas, mas era pouca coisa. Eu não achava que, tipo, o Borrachinha não tem chance e tal. Só que aí, eu participo de uma live, de um outro canal, e aí eu comentei, né? Falei, ah, eu acho que o Adesanha ganha, por isso isso e isso. Coloquei alguns argumentos, né? Falei, pô, o Adesanha usa bastante chute baixo, ele pisa bem no joelho. Sim, vai controlar a distância, é legal. O Borrachinha tem envergadura muito pequena, pro tamanho dele. Sim. E o Adesanha tem envergadura maior. A movimentação do Adesanha é muito boa, o Borrachinha não se movimenta tão bem. Tá muito na frente, só. É, eu falei, então a questão de jogo, um com o outro, não casa, mano. Não casa. E aí, eu falava, ah, mas a potência do Borrachinha. Eu falei, sim, mas ele tem que achar o cara. Ah, eu falei, o nível de trocação do Adesanha é do kickboxing, é nível do Potan, é nível dos caras que estão em um outro degrau, tá ligado? O cara não era do MMA, ele veio da trocação. Sim. Então, eu falei, pode o Borrachinha ganhar, botar uma mão? Lógico. Mas não dava pra dizer que era favorito. Eu falei, é a praia do Adesanha. Eu falei, a chance do Borrachinha, na minha opinião, era numa trocação, de aproximar, clinchar, na força bruta, mano. Derrubar e trabalhar o jiu-jitsu, que ele é muito melhor. Seria a chance. Mas aí teve esse problema, não dormiu. Aí tomou vinho, entrou cheio de marca de Ventosa. Então, você já viu que ele fez coisa porque ele devia estar com dor. E na luta, deu pra ver que realmente não era ele ali. Mas mesmo se fosse, eu acho que não ganhava. Mas eu acho que não era ele ali. Porque o que a gente queria? A gente queria que ele não curtasse a distância. Porque na longa distância, era muito favorável pro Adesanha. Tanto é que o chute do Adesanha, mano, meu Deus do céu. Arregaçou, velho. Aquelas bicudas na perna dele. E aí você viu o chute do Borrachinha um pouco mais lento que o dele. E a movimentação braba. Só que é o que eu te falei, né, mano. Nós fãs não sabemos o por trás do coisa ali. E aí, mano, expectativa... Mano, eu desci pra praia. Eu tava na portaria do condomínio do Japa. Pedi pra minha mãe ligar. Eu liguei pra minha mãe via vídeo do WhatsApp. Pra ela botar na televisão pra eu assistir. Caralho. Só pra eu assistir. Aí eu falei, caraca, que merda.